E aí, você que assiste aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cristiano Prata e hoje eu tenho mais uma dica de prata para você viajar economizando. É o seguinte, muita gente me pergunta e tem dúvida se pode comprar uma passagem com conexão e ignorar o voo final. Ou seja, descer no meio do caminho, puxa a cordinha aí que eu estou descendo e está tudo certo. Não vou completar a minha viagem, não vou completar a minha passagem, o meu bilhete aéreo. Eu vou ignorar um dos trechos da minha viagem. Isso é possível? Eu posso fazer isso? Vale a pena? Eu vou explicar tudo agora aqui para você não ter dúvidas e aproveitar para economizar fazendo essa decidinha aí no meio do caminho. Se liga então! O caso é o seguinte, digamos que surgiu aí uma promoção daquelas incríveis, imperdíveis, que você quer comprar para ir para os Estados Unidos. Mas a promoção é a venda de uma passagem com destino final em Dallas, nos Estados Unidos. Mas na hora de comprar você percebe que esse voo faz conexão em Nova York. Aí você pensa, pô, vou aproveitar essa promoção aí, né? Está baratinho, mas o voo é lá para Dallas, mas faz conexão em Nova York, eu vou descer lá em Nova York e está tudo certo. Espera aí que, ó, não é bem assim não. Não é tão simples e tão prático e tão facilzinho assim não. Se por acaso você aproveitou essa promoção e comprou a passagem de ida e volta, mas aí na ida você resolveu descer em Nova York e não continuar o seu voo de conexão para Dallas, você perdeu esse voo, você vai perder todos os voos seguintes. E aí para a companhia aérea, isso significa um no-show, ou seja, um não comparecimento do cliente. Isso é muito sério porque você perde a passagem inteira de volta. Não vai dar para voltar para o Brasil, vai ter que pagar tudo de novo. Então não perca esse voo de conexão, não desce no meio do caminho se você comprou uma ida e volta e quer fazer isso aí antes do seu voo finalzão. Não faz isso não, porque você pode se dar muito mal, viu? Mas aí o outro caso é o seguinte, você só compra um trecho. Digamos então que você comprou na promoção só o trecho de ida, não comprou nada de volta, só tem um trecho aí. E aí você vai para o destino final, Dallas. Mas tem esse voo de conexão para Nova York e aí você pensa, ah, vou descer em Nova York, vou ficar por aqui mesmo. O detalhe é que você tem que avisar com antecedência a companhia aérea para poder fazer isso. E aí tem um outro probleminha aí no meio do caminho. A sua bagagem normalmente vai ser entregue lá no destino final, lá em Dallas, usando esse exemplo que eu estou falando aqui para você. E aí você tem que negociar com a companhia aérea se você pode descer em Nova York e retirar a sua bagagem, ficar com a sua bagagem lá. Mas lembra disso, deixa sempre a companhia aérea avisada. Mesmo que você não leve bagagem, ah, vai levar só bagagem de mão, que aí já sai do aeroporto de Nova York, está tudo certo. Não faz isso não, avisa a companhia aérea que você não vai pegar o voo final. Mas aí sim, dessa forma, dá para você aproveitar e ó, sair do avião ali e descer na conexão, ignorando o voo final. Só fica atento a todos esses detalhes que eu falei para evitar qualquer probleminha com a companhia aérea, tá bom? Usando um outro caso que aconteceu recentemente comigo, foi o seguinte. Eu entrei na companhia aérea Latam para pesquisar umas passagens aí com as minhas milhas. E aí eu vi um voo lá de Florianópolis direto para Brasília, ele estava em torno aí de 15 mil milhas. Aí eu pensei, pô, tá caro demais, daí 15 mil milhas para pegar esse voo aí não vai valer muito a pena não. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar alguns outros voos saindo de Florianópolis para outras cidades que não a minha, que não Brasília. Aí eu descobri outros voos lá saindo de Florianópolis então, por exemplo, para Congonhas em São Paulo. E aí esse voo para Congonhas estava por volta de 8 mil milhas. E o detalhe mais bacana aí, um desses voos fazia conexão em Brasília. Ou seja, saía de Florianópolis, descia em Brasília e depois de algumas horas eu teria que pegar um outro voo para Congonhas. Aí eu falei, olha só cara, que bacana bicho. Ao invés de pegar esse voo direto lá que está 15 mil milhas, vou pegar esse voo com conexão. É muito doido isso, né? É tudo um sistema das companhias aéreas que eu realmente nem tendo direito. Eu só sei que para pegar dois voos eu ia pagar 8 mil milhas e para pegar um voo direto 15 mil milhas. Com certeza lá tem uma estratégia, tem um modo de operar lá da companhia aérea que não faz sentido para mim. Eu só sei que eu queria economizar as minhas milhas. E foi então que eu reservei Florianópolis com Congonhas com conexão em Brasília. E aí o que eu fiz? Eu não despachei nenhuma bagagem para evitar qualquer problema. Peguei o meu voo em Florianópolis, cheguei em Brasília e ó, desci, fui embora, avisei no balcão a companhia Alatã que eu não ia continuar o meu voo, ou seja, eu ia ignorar o meu voo de Brasília para Congonhas e ficou tudo bem, tudo certinho, sem nenhum problema. Consequência disso? De 15 mil milhas, paguei 8 mil milhas. Então é isso, fica ligado, pesquisa em algumas cidades, diferentes trechos, porque pode ser que você consiga economizar pagando a passagem ou então em milhas. Foi o que aconteceu comigo, só lembra de sempre, sempre mesmo, avisar a companhia aérea para evitar qualquer problema. E aquela história, se você comprou ida e volta, não faz isso não, porque dá no show, você perde todo o seu bilhete. Mó problemão, mó dor de cabeça, não faz isso não. Mas se você comprou um trecho e percebeu que dá para economizar fazendo essa descida aí, ignorando o voo final, ó, vale a pena, só avisando a companhia aérea. Boa demais essa dica de prata, né? Se você gostou então dessa dica de prata especial de hoje, já sabe, deixa aí o seu joinha aqui embaixo, taca ali like aqui embaixo, que isso ajuda muito aqui a desenvolver o meu canal. E se você quiser compartilhar também, fica à vontade para compartilhar com seus amigos, com a sua família, essa dica de prata, porque pode ser bem útil na sua próxima viagem, nas próximas férias de família, hein? Acho que dá para você economizar com essa dica de prata ainda, não? E se você ainda não é inscrito, ó, é só clicar aqui agora para se inscrever no meu canal e acompanhar muito mais dicas de prata que eu ainda vou compartilhar aqui com você. Amanhã a gente se vê então, quem sabe, com uma dica de prata, ou então uma experiência em Eat, Travel, Smile. Até já! Tchau, 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 tchau.